Meu xenon dos milha parou, na verdade um só, daquele lado lá parou rapaziada, nossa senhora mano E esse xenon foi caro pra caramba, vamos tá tentando arrumar aí, vamos acompanhando Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado, na verdade hoje né cara, aquele xenon ali mano dos milha parou rapaziada Falar pra vocês, eu fui ver ontem né mano, que a hora que eu peguei uma estrada meio escura Eu tava vendo que só esse lado tava clareando, só que do lado de lá não tava dando a claridade E tava muito fraco aqui na frente, desci do carro fui ver e esse xenon de cá parou de pegar Mano, a gente tirou ele rapaziada, eu vou tirar novamente pra vocês verem o que aconteceu ali naquele xenon ali Mano, e pode acontecer no seu, você pode tá pensando aí que o seu tá queimado Mas não, isso pode acontecer com você também rapaziada Ó, por pouco eu não levei numa alta elétrica aí pra trocar o xenon Sendo que as vezes você pode chegar lá, os caras podem falar que é a lâmpada E trocar aí, se é 200, 300 reais Sendo que apenas isso pode acontecer e pode danificar aí mano Vou mostrar pra vocês uma solução Também como que vocês viram aqui que eu tinha pintado há pouco tempo aí de amarelo Esse vidro aqui né, com um verniz vitral Ficou amarelão né mano, o xenon, aí você liga e ele fica amarelão Só que eu decidi cara, deixar ele brancão novamente E pegar a sua claridade meio azulzona, sabe aquele azul do xenon que fica muito louco Então, vamos mostrar pra vocês o que pode ser rapaziada Já desmontei aqui, tô tentando tirar aqui com o thinner Tá dando um pouco de trabalho hein velho Tá dando um trampo pra tirar isso aqui rapaziada, pra deixar branco novamente Mas não vai fazer, não vai deixar brancão fi Estamos aqui com a chavinha novamente né, vamos tá tirando aqui pra mostrar pra vocês O que que pode acontecer, até mesmo com vocês aí né, vamos tirar novamente Não é essa, vamos tirar aqui Olha só, eu vou tirar novamente, eu já amei né, mas eu vou tirar novamente pra mostrar pra vocês O que pode acontecer com vocês Olha só mano, mó trampo E com isso eu resolvi Rapaziada, ele fica preso por três parafusos né Esse milho aqui pra mexer né É esse, esse e esse Quando vocês forem mexer mano, vocês tem que tirar esses três parafusos, não pode esquecer hein Aí vocês pegam aqui ó, e puxam Pra fora aqui ó, com cuidado E olha isso rapaziada Então rapaziada, esse daqui é um xenon né O que que aconteceu, sabe esse fiozinho vermelho? Ele saiu lá de dentro mano, ele quebrou lá dentro né E o que que a gente fez? Eu fui olhar, ele tava solto, o vermelho tava solto, o preto tava dentro, o vermelho solto E aí, triscamos o fio né, a gente tirou, triscou esse fio vermelho né, como estourou lá dentro Não tinha como soldar, fazer alguma coisa E aí a gente triscou ele e colocou lá pra dentro E depois pegou um palito aqui e reforçou aqui na ponta aqui ó E deu tudo certo mano Então o fio pode tá escapado aí do seu Descasca ele e coloca lá pra dentro lá E coloca o negócio pra prender Que vai dar certo Vamos colocar aqui de volta Mas aí você pode tá trocando aí mano, sendo que dá pra arrumar em casa Entendeu? Então o meu deu certo velho Então é isso rapaziada, pra tirar o negócio aqui da frente Vocês vai pegar Aqui ó, aqui por lado de dentro, aqui tem um buraco mano Aqui no suporte Vocês puxam mano, puxa pra frente Que vai deslocar Então pode ser isso mano, vocês triscam o fio, coloca lá pra dentro lá Às vezes você achando um paro por causa disso Mas a gente vai deixar ele branco Porque eu curti mano, ele branco Fica só vendo, ali eu pintei de amarelo Né, aqui tá brancão Fica vendo mano, como fica ligado com ele Com o xenon branco, natural mano Ó, com o xenon amarelo fica daquele jeito né E o xenonzinho branco Se liga, eu gostei do resultado até rapaziada Falar pra vocês, gostei Achei bem diferenciado E a gente vai deixar branco mano Vamos tirar tudo o verniz Desse vidro aí Vai dar um trampo, mas vai sair Vamos tirar aí rapaziada Aí rapaziada Tem que ser com o estilete mano Estilete vindo aqui ó Passando Senão não sai velho Já tentei com o bombril Já tentei com um monte de produto mano Mas tá saindo ó Deixar branquinho o negócio Aí rapaziada Não ficou mano Aí a gente vem aqui agora ó Passa um bombril com thinner Vai dando aquela limpada mano Essa daqui tá amarelona rapaziada Ó, se liga Passar um pouquinho de thinner Vai dar uma Ciada aí Vamos lá mano E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.